Tudo bem pessoal? Pra quem não me conhece, meu nome é Vinicius, eu sou o proprietário da Mamute Offload. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do trolão. Muita gente já conhece, já saiu vários vídeos aí. E hoje a gente vai passar aí o que foi feito e quais são as novidades do carro também. Valeu! Então, o dono do carro é o David Martins, o irmão do GCL, do cupim de ferro. E ele chegou com esse projeto pra gente aí já faz uns 3 anos atrás. Com uma ideia bem diferente aí que, pelo que eu conheço, ninguém tinha feito ainda no Brasil inteiro. Então ele trouxe o Troller 2016, motor 5 cilindros, 3.2. E a gente começou a alterar. Como a maioria do pessoal já faz aí, foi colocado um pneuzinho maior e tal. E foi investido na suspensão de leve. E isso a cada semana ia mudando. Então, primeiro foi colocado um pneu 37. Daí, uma semana depois, ele já pediu pra gente colocar um pneu 40 polegadas. E a partir daí, a gente foi mexendo em bloqueio de diferencial, mexendo em eixo, mexendo em câmbio, mexendo em várias coisas. Que eu vou relatar pra vocês agora, no projeto final, como que tá e qual que é a última novidade do carro. Vamos lá! Então, tá aí o trolão. Como vocês podem ver, é um carro... Vou dizer assim, não sei se o termo está correto, mas é um pouco mastigado. Porque o carro é muito bem usado. Usado direto em trilha e não tem dó mesmo. Se precisar bater no barranco, se precisar enfiar no atoleiro. O que precisar, ele tá aí pra toda a prova. Então, o eixo é um eixo com portal, na desce track, direção full hidro. Amortecedor, 18 polegadas da PS. Aqui a gente cortou a frente dele e fizemos um reforço lateral, porque batia bastante no barranco e quebrava. Então, ele protegeu bastante. Só que ainda tem algumas fissuras aí, né? Lateral, também foi feito em tubular. Apesar do snorkel ser um snorkel slim, que ele é mais rente, mas mesmo assim ele voltava com avarias. Eu não sei te dizer exatamente quantas vezes a gente já trocou aqui o puxador da porta. Então, a gente desenvolveu um protetor que também tá bem mastigado já. Então, tá servindo pra proteger. Então, agora pelo menos a gente consegue abrir e fechar a porta. Então, a gente se não tivesse com o protetor, né? Então, desenvolvimento nosso também. Fizemos aqui o estribo, né? O protetor lateral. O radiador, que foi uma necessidade também que a gente tem nas trilhas aí. Normalmente, quando entra no atomeiro, já com o radiador no lugar original, ele já enche de barro e já começa a esquentar. Então, a gente teve a ideia de puxar pra trás, colocar as ventoinhas ali assim. Foi um acerto. Então, ele consegue refrigerar bem mais. Não acontece esse problema. É, vamos lá. Pro interior do carro, aqui, foram trocados os bancos. Foi mudada toda a elétrica do carro. Como, normalmente, água e eletricidade não combinam, então a gente foi limitando e tirando o que não precisava, que não tinha realmente necessidade. A gente foi isolando e foi fazendo um painel diferenciado e simplificando bastante as coisas, né? Pra evitar os maiores problemas aí. Caixa de câmbio, eu acabei não comentando, né? A caixa de câmbio é uma caixa original com a reduzida Atlas. Então, ela é mais reduzida também, que tem a possibilidade de você acionar somente a dianteira do carro, somente a traseira do carro, conforme a necessidade. Os bloqueios são DS-Track também, fica dentro do diferencial, né? É um conjunto completo, o eixo já é da DS-Track mesmo, tá? No momento aqui, a gente está fazendo uma revisão do carro, a gente está sem os pneus. Mas, é a prata da casa, né? Então, os pneus eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês aí quais os pneus que ele usa. O pneu 42 polegadas, em cima do recap, super insano. Então, ele fica com 44 polegadas. Então, aqui estão os pneus aí do troller azul do David, tá? Já como carro também, o pneu está bem usado, já fazem 3 anos que ele está andando direto e nunca furou o pneu, nunca teve um problema de arrancamento de goma ou de nada. Como vocês podem ver, o pneu está bem desgastado já, mas tem muita borracha e é um pneu que tem muita tração, tá? Então, ele é feito em cima de uma carcaça Maxx Trepador Competition, 42 polegadas e mais um recap, ficando com o diâmetro total em torno de 44 polegadas. A roda, a gente fabricou a roda dele também devido ao offset, né? Não tem uma roda que consiga atender o offset que a gente precisa. O que seria o offset? Seria a largura que fica a roda, né? O posicionamento, melhor dizendo, da face ali da roda. Então, a gente conseguiu deixar ela a mais positiva possível, deixando a largura do carro, né? Compatível com o que a gente consegue pela largura do eixo também. O entre-eixo dele está em torno de 3 metros de ponta a ponta. A gente conseguiu adiantar o ângulo de ataque, aumentar o ângulo de ataque e o ângulo de saída também. Então, o carro é a toda prova. O carro é muito bom. Como a turma conhece aí, o carro já foi testado e aprovado várias vezes aí, nas piores trilhas do Brasil. Ele usa um guincho mecânico para a hora que precisar do guincho aí. A E-Cron está aí para nos auxiliar. E a última novidade aqui, vou passar para vocês, que a gente está montando aí com a parceria do William. Ele está colocando aí o biturbo, sabe? Também é uma novidade que ninguém tem ainda no Brasil, pelo menos que eu conheça. Um troller 5 cilindros com biturbo. Então, vamos ver como é que vai ficar. A ideia é mais uns dias aí estar pronto. Vamos fazer o escape inteiro em aço inox com o nosso parceiro também, o Batistella. E é isso aí. O trollão que a turma conhece aí já, cada vez inovando e cada vez com mais força e mais acessórios aí. Montados aqui pela Mamute Offer Holder. E baseado no que vocês estão vendo aí, alguns já conhecem o nosso trabalho, a gente está com as portas abertas aí para poder trabalhar com toda a linha de Offer Holder. A gente tem uma oficina completa, toda direcionada para o 4x4. Trabalhamos bastante com caminhonete, trabalhamos com jipe, trabalhamos com adaptações, com acessórios. O nosso foco principal, quando a gente começou, era trabalhar com os pneus. Então, trabalhamos aí com os pneus, toda a linha Maxx. A gente é importador direto da Maxx, linha de pneus recapados. Então, a gente está de portas abertas aí para atender todo mundo. Valeu! E aí 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 Bom dia galera, beleza? Aqui é o Luciano da Batistella Performance. A gente recebeu hoje esse troller para a gente começar a desenvolver um projeto novo, projeto único do pessoal do cupim de ferro. Para quem acompanha sabe que os caras são do Porto. Então é um troller 3.2 biturbo, foi montado o biturbo nele e a gente vai fazer toda a parte de pressurização, escapamento e desenvolver um negócio bem legal aí para o pessoal enfrentar as melhores trilhas aí do Brasil. Então como vocês podem ver aí, tudo feito sob medida, feito na melhor qualidade possível, tudo feito em notes 304, soldado na TIG com burga interna. Para quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que é um produto bem top, bem específico. E é isso aí, estamos aí no meio do caminho, ponteira que a gente vai colocar no capô, vou até mostrar aqui para vocês. Ainda faltam alguns ajustes, mais ou menos nessa pegada, talvez diminuir um pouco o comprimento. que ainda a gente está desenvolvendo, vamos ver com o pessoal o que eles vão achar. Então, vamos lá. Vai vir Vai vir Vai vir pra cá Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Vamos lá. 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 Vamos lá.